É muita pressão A visão mais linda bateu na minha porta Ai, 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 meu Deus, que coisa maluca Veio me pedir uma xícara de açúcar Oh, vizinho, não faz isso não Oh, vizinho, é muita tentação Oh, vizinho, não faz isso não Se bater na minha porta você vai ter que entrar Tá me deixando mole, esse cara tá maluco Ele quer bucubuco, ele quer bucubuco De tanquinho, saradinho, sabe que eu gosto muito Ele quer bucubuco, ele quer bucubuco Tá me deixando mole, esse cara tá maluco Ele quer bucubuco, ele quer bucubuco De tanquinho, saradinho, sabe que eu gosto muito Ele quer bucubuco De toquinho, saradinho, sabe que eu gato muito Ele quer bucubuco Ele quer bucubuco O tempo fechou, choveu na minha horta A visão mais linda bateu na minha porta Ai, 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 meu Deus, que coisa maluca Veio me pedir uma xícara de açúcar Ô, vizinho, não faz isso não Ô, vizinho, é muita tentação Ô, vizinho, não faz isso não Se bater na minha porta você vai ter que entrar Tá me deixando mole Esse cara tá maluco Ele quer bucubuco Ele quer bucubuco De toquinho, saradinho, sabe que eu gosto muito Ele quer bucubuco Ele quer bucubuco Tá me deixando mole Esse cara tá maluco Ele quer bucubuco Ele quer bucubuco De toquinho, saradinho, sabe que eu gosto muito Ele quer bucubuco Ele quer bucubuco, 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 bucubuco Ele quer bucubuco, ele quer bucubuco De tanquinho, saradinho, sabe que eu gosto muito Ele quer bucubuco, ele quer bucubuco É muita pressão, é vovã, o furacão Voco, bucubuco, 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 bucubuco